Quero conversar com vocês hoje, mais uma reflexão do que simplesmente mostrar um apartamento. Vocês já imaginaram, já refletiram o que é conforto, o que é viver bem, o que é ter momentos bons na sua vida? Pois é, hoje eu venho mostrar esse empreendimento, o Eliton Barreto, as mansões da Aliança, com esse intuito de você entender que isso é muito mais do que um apartamento, do que uma moradia. Isso realmente é viver. O Eliton Barreto O Eliton Barreto